O Penedo Medieval O Penedo Medieval, o que é que são? Bem-vindo aqui a esta aldeia, a representação daquilo que é a Fora Medieval em terras de Penedono. Penedono na região centro-norte do país, distrito de Viseu. Bom, todos vós sois bem-vindos a este evento. Eu aqui estou a fazer malha, gota de malha mais precisamente no vosso tempo para equipar os nossos guerreiros para defender as muralhas do Castelo de Penedono. Este igual é uma feira, é um mercado onde todos os mercadores da região e mesmo fora da região podem ir marcar os seus produtos, fazer os seus negócios e as suas trocas. Além disso, o rei irá presentear-vos com um grande torneio de armas e muitas surpresas irão acontecer, pois os troveiros também saem à rua e as belas moças. As belas moças também é verdade, também é verdade. E os tuneis de vinho serão abertos e os porcos serão mortos para saciar a vossa fome e a vossa sede. Muito bom! Música 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 Música